Na aula de hoje, a gente vai lidar com variáveis mistas, ou seja, a situação onde a gente tem o vetor de projeto x, parte dele vai ser composto por variáveis contínuas, como a gente vem lidando, e uma segunda parte dele vai ser composto por variáveis discretas, que é o tipo de problema onde a aplicação de algoritmos baseado em gradiente se torna bem complicada. Eu nunca vi vantagem utilizar algoritmos baseado em gradiente nesse tipo de situação. Então, a ocorrência de variáveis somente discretas ou variáveis mistas, a combinação dos dois tipos, ele nos leva, praticamente nos obriga a utilizar os métodos heurísticos. Isso se torna uma ferramenta mais adequada para a solução desse tipo de problema. Então, justifica fortemente esse uso aí. O legal aqui é que problemas, quanto mais próximos da prática, mais discretas vão ser as variáveis, normalmente, e maior a chance de cair num tipo de problema desse. Por exemplo, aqui, voltando ao nosso problema da trelinça, então vamos ver o caso mais complicadinho, que seria a variáveis, a otimização de size, shape e topologia, ou seja, size diz respeito à área das barras, shape diz respeito à posição de algum dos nós, e topologia diz respeito para deletar nós e barras da estrutura. Então, esse tipo de problema é bem comum a gente modelar as áreas das barras como sendo pertencentes a um conjunto discreto. Esse conjunto discreto aqui vai ser, por exemplo, a lista de perfis disponíveis para um fabricante. Nunca a gente vai poder desenhar o nosso perfil do jeito que a gente quer, vai ter que utilizar aqueles disponíveis no mercado. Naturalmente, as variáveis de área aqui vão ser forçosamente discretas, de um conjunto discreto. Já as coordenadas do nós, por exemplo, nessa estrutura aqui, o problema da otimização, ele permitiu os três nós do plano superior que se movimentarem para cima e para baixo. Então, no caso dessa estrutura, esses dois primeiros nós subiram e esse terceiro nós junto com essas três barras conectadas a eles foram deletados do problema. Então, nesse tipo de situação, a gente vai ter que a posição dos nós, se eu chamar aqui uma variável que se, aqui ela pode pertencer aí a um intervalo contínuo qualquer. Então, aqui a gente tem a situação onde tanto uma parte das variáveis vai pertencer, precisa pertencer esse conjunto discreto e outra parte tem que, pode oscilar aí em um intervalo contínuo. Então, quando vocês forem dos outros problemas de engenharia prática, normalmente não vai se chegar a situações análogas para a solução dos problemas. Então, como é que a gente vai fazer? O nosso problema geral vai ser posto dessa forma que a gente precisa encontrar o nosso vetor x. A gente divide o x em o x-cont, que é as variáveis contínuas, e o x-disc, as variáveis discretas. Então, os contínuos pertencem ao números reais aqui, dimensão n-cont, e as variáveis discretas tem que pertencer a um conjunto discreto autônomo. Beleza? Então, nós vamos ter que escolher esse x, que minimiza a nossa função f, sujeito aqui a restrições de desigualdade e restrições de caixa. Para as variáveis contínuas e para as variáveis discretas, a imposição de que esses valores só podem assumir os valores discriminados aí nesse conjunto. Beleza? Então, a gente dá um passo a mais em relação à aula passada, onde a gente consegue lidar com variáveis discretas dentro do problema. Como a gente já havia comentado, se você estiver lidando, por exemplo, com o simulante na Lilling ou algoritmos genéticos, eles têm formas próprias para lidar com variáveis contínuas ou discretas. Se vocês forem para a literatura, ou, por exemplo, a do simulante na Lilling, a gente já viu aqui que a gente consegue lidar com variáveis discretas no primeiro momento. O que a gente vai fazer na aula de hoje é montar um esquema para lidar com variáveis discretas dentro de algoritmos de Swarm. Existem formas onde você vai modificar o teu código para conseguir lidar com variáveis contínuas dentro de algoritmos de Swarm. A gente não vai abordar essa abordagem, essa sistemática aqui, por ela se tornar mais complexa no sentido de você ter que modificar o teu código, que já está funcionando, e porque a gente, nos problemas que vem resolvendo, a gente utilizou predominantemente esse método que eu vou passar para vocês. Não funcionou super legal, até melhor ou até não. Sempre melhor do que algoritmos aí desenvolvidos para lidar diretamente com variáveis discretas, como algoritmos genéticos. A gente tem um ganha-ganha em dois lados aí. A implementação é mais simples, como vocês vão ver, nós só vamos alterar a função objetivo ou a função fitness do problema. A gente não precisa entrar nos operadores e alterá-los. E tem resultado melhor, então não tem muita escolha fácil no caminho a ser seguido. Vamos utilizar como problema modelo para fazer essa implementação o nosso probleminha da viga. Então no probleminha da viga, o que a gente vai fazer? Vamos usar o mesmo encorcionamento que nós tínhamos como exemplo no ano passado, só que agora vamos fazer o B variar de forma contínua nesse intervalo de 10 a 15 centímetros e a altura da viga, o azinho, vamos fazer, estabelecer essa condição que ela tem que pertencer a um desses cinco valores discretos. Dá para a gente aprender utilizar o código e entender a implementação. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Para as variáveis contínuas, a gente não precisa mexer. Então aquela partezinha que a gente dividiu o nosso vetor x em x-contin e x-disc, as contínuas a gente deixa como então. Para as discretas, a gente tem que dar uma trabalhadinha. Como é que vai ser a ideia geral desse método que a gente vai ver aqui? A gente vai deixar as variáveis discretas trabalhando no espaço contínuo. Só que a dimensão desse espaço vai ser igual ao tamanho do nosso conjunto discreto. O que isso quer dizer? Se a gente voltar ao nosso problema exemplo, note-se que o nosso conjunto discreto tem cinco itens. Então a gente vai deixar o nosso, o nosso, o nosso, o espaço aqui, vai ter o nosso, o B vai ser o nosso x1zinho no MATLAB, o A vai ser o nosso x2zinho no MATLAB. O x1zinho vai trabalhar entre ponto 10 e ponto 50 e o x2zinho agora vai trabalhar entre 0 e 5. 0, para começar em 0 e 5, porque é o número de opções discretas que a gente tem com o nosso problema. Então, se nós tivéssemos aqui mais duas opções, sei lá, 080 e 093, a gente trabalharia daí de 0 até 7. Então o primeiro passo é fazer o nosso variável contínua trabalhar entre 0 e o tamanho do nosso conjunto discreto. E aí dentro da função objetivo que a gente vai fazer, a gente vai arredondar esse conjunto discreto com um conjunto contínuo. Tá? Arredondando, você vai usar esse comandinho, não vai bem arredondar, a gente vai utilizar esse comando seio, que seria de teto, vai sempre arredondar para cima. E a gente vai assinalar para cada variável de projeto discreto, essa expressãozinha aqui. Já vai ver, escrevendo aqui no exemplo vai ser mais fácil. Deixa eu pegar aqui e mudar a tela para a gente enxergar o MATLAB junto com o slide. A gente faz esse caminho, vendo os dois fica mais tranquilo. Deixa eu mudar aqui. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Então se vocês baixarem lá no Moodle, eu passei um ponto raro que esse código está aqui. Aqui eu abri o SORM statistics, que vai ser que a gente vai dar o comando. E depois o SORM que é o algoritmo em si. Quais são as modificações que a gente vai precisar fazer? Vai ter o início dele aqui normal. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Nas variáveis globais, a gente tem que criar essa variável ômega. Essa variável ômega vai conter, esse vetor ômega vai conter nossas opções, nosso conjunto discreto. O que a gente está mostrando aqui no slide. Beleza. Onde é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui. Problema 8, vamos só verificar fbj8. Está certo aqui a função objetivo da liga. N é o número de variáveis de projeto igual a 2, que a gente tem a base e a altura. E aqui o que a gente vai ter? XL seria o lower bound de cada variável. e xu o upper bound. Então como é que a gente vai fazer esses caras variarem? Como a gente escreveu aqui, para as contínuas a gente não faz nada. Eles são divididas da mesma maneira. Então se a gente voltar para o nosso problema aqui, o b, que seria o nosso x1, vai ter que variar aqui no conjunto, vai ter que variar entre 0,10 e 0,50. Então o lower bound dele vai ser 0,10 e o upper bound dele vai ser 0,50. Beleza? Está feito. E o que vai acontecer? Agora para a nossa variável discreta, que é o azinho, que é o nosso x2, que seria a segunda entrada aqui do vetor de lower bound e upper bound, a gente entra no tamanho do nosso conjunto discreto. A princípio ele seria o que? Vai variar de 0 até 5. Vou mudar para o slide. Ele vai variar de 0 até 5. Por que que a gente está fazendo isso? A ideia é fazer o algoritmo trabalhar nesse conjunto discreto, nesse espaço contínuo entre 0 e 5. Ou seja, o swarm ele vai alterar o projeto lá entre 0 e 5. A segunda parte seria o que? Dentro da função fitness, a gente vai fazer, usar o comandozinho seio para arredondar cada variável de projeto. Ou seja, no nosso caso, no nosso exemplo, para arredondar o valorzinho da altura. A altura a. Quando a gente é redondo, o que a gente está fazendo? Se ele está rodando para cima, qualquer valor que esteja entre 0 e 1, ele vai se transformar em 1. Então qualquer coisa que esteja entre 0 e 1, ele transforma em 1. Então qualquer valor contínuo que esteja entre 0 e 1, ele vai pegar o primeiro elemento, ou seja, o elemento 1 aqui do meu conjunto discreto. Então qualquer coisa que caia nesse intervalo vai transformar a variável de projeto em 0 e 10. Eu vou arredondar para cima e vai virar 1. Se a entrada seio de xi virou 1, seria a primeira entrada do vetor ômega, pegou aqui o 0 e 10. Entendeu? Se a minha variável lá dentro do swarm tiver entre 1 e 2, o que ele vai fazer? Vai transformar em 0,20, ou seja, a segunda entrada aqui do meu vetor ômega. Por quê? Se ela for lá 1.33, seio de 1.33 é 2. Segundo o termo, o termo 2 do vetor ômega é o nosso 0,20. E assim por diante. Então o seio está dando a probabilidade de transformação. A gente sempre tem uma unidade para cada opção do nosso conjunto discreto, que se o nosso swarm estiver dentro dessa unidade, ele vai arredondando o seu valor correspondente. Então se cair entre 2 e 3 vai para 0,35, entre 3 e 4 para 0,50 e entre 4 e 5 para 0,70. Entendeu? Então a princípio a gente deixaria o algoritmo trabalhando entre 0 e 5. Numericamente pode ser, se vocês ficarem dando o comando rand aqui, uma hora o desgraçado vai cair em 0,000. Então se fizer seio de 0, ele vai ser 0 e vai dar erro no teu código. Então aqui a gente põe um lixinho numérico só para a gente evitar esse erro. Então esse lixinho numérico no MATLAB você pode colocar um valor muito pequeno, 0.0001, ou uma opção curta é somar um EPS, que ele soma um lixinho numérico só para ele nunca virar 0. Então esse aqui é o nosso macetinho para criar aqui os nossos bounds. Então essa primeira coluna diz respeito a nossa variável contínua e a segunda coluna diz respeito a variável indiscreta. Se a gente tivesse mais variáveis contínuas, a gente ia preenchendo todas as contínuas até começar as discretas. Então a gente organiza uma depois a outra para ficar mais fácil de mexer no código depois. Feito isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente modifica isso aqui na entrada do código, que modifica os bounds e depois cria o vetor OB. E a outra modificação só vai ocorrer dentro da função fitness. Aqui na função fitness o que a gente vai ter que fazer é esse segundo passo. A gente vai arredondar para cima cada variável de projeto discreta lá dentro da função fitness. Então o que vai acontecer? Vai entrar na função fitness nessa matriz G, onde cada linha de G representa um indivíduo da população. Ele vai entrar nesse for de i igual a 1 até pop, ou seja, um for em todos os indivíduos. Ele vai puxar dentro de AUX aqui o indivíduo i da população. E aqui embaixo seria a nossa multiplicação nessa linha 9 propriamente dita. O que a gente está fazendo? O x diz que seria o nosso x discreto, ou com os termos discretos. A gente vai pegar e colocar os termos contínuos aqui sem alterar, ou seja, a primeira entrada de AUX seria a nossa base. E aqui na segunda entrada a gente faz esse esquema de arredondamento para cima. O que a gente vai fazer? Vamos pegar o AUX2, que seria o valor contínuo entre 0 e 5, que vai estar lá no código, trabalhando. Vamos arredondar ele para cima, utilizando o seio, e o nosso valor da altura da viga vai ser o ômega dessa transformação, desse arredondamento para cima. Então, o nosso x disc aqui, ele já é o nosso vetor de projeto, considerando lá no espaço discreto. Ou seja, a gente não tem... A gente já fez a transformação e esse cara que a gente vai avaliar a função objetivo e as restrições. Então, a ideia é deixar o swarm trabalhando num espaço contínuo sempre, e só dentro da função objetivo eu faço a transformação para os valores discretos, e o x transformado é o que eu vou avaliar a função objetivo e as restrições. Então, vocês veem que as modificações são pequenas, uma vez que elas estão sempre fora do código em si. A gente está modificando a entrada de dados, ou seja, os bounds do problema, e depois modificando aqui só a função fitness. A gente não precisa modificar os operadores nem como eles trabalham. E, feito isso, a gente manda resolver e corre para o braço. Entendeu? Então, isso simplifica extremamente a utilização do algoritmo para lidar com problemas ou só com discretos ou só com contínuos ou com a mistura das duas. Não sei se vocês mandarem executar lá, ele vai otimizar. A única coisa que tem que tomar cuidado aqui é que esse xoptê que está saindo, não sei se ele vai aparecer na tela, deixa eu imprimir ele aqui embaixo. Ele vai sair a base com o valor contínuo e a altura também. Então, só tem que, não pode esquecer que esse cara que está saindo aqui, esse 3.5, ele está no intervalo contínuo. A gente teria que transformar ele para um intervalo discreto. Ou seja, 3.5, se eu fizer o seio vira 4, a quarta entrada do meu vetor ômega é 0.50. Beleza? Então, a solução do meu problema é base igual a 12,5 cm mais ou menos, a altura de 50 cm. Beleza? Então, só não pode esquecer de fazer essa transformaçãozinha na saída para salvar lá o vetor x. Então, fica aí surpreendentemente fácil lidar com variáveis discretas dentro do instrumento. Perguntinhas, dúvidas que vocês tenham do procedimento primeiro? O f, ótimo, que é a função objetiva no ponto ótimo, ele está sendo calculado certo porque ele está sendo calculado lá dentro da função fitness. Perfeito. Ele, como vai vir aqui de dentro, vai vir do fit, ele já está certinho. A única correção mesmo é nos termos do xapt que estão vindo como variáveis, que estão vindo aqui no conjunto contínuo. Certo. Obrigada. Mais uma. E daí, desculpa, Roberto. Se quiser falar, pode falar. Não, pode falar. Ah, meu Deus. Opa, aconteceu alguma coisa aí? Vocês estão me ouvindo ainda, pessoal? Professor, eu estou sim. Estou ouvindo. E, por enquanto, por mim, pode continuar. Falta a Carolina. Ah, beleza. Professor, então, assim, daria como implementar o código? Já que o xótimo dele voltou contínuo, né? Na, na, na... No x2? Poderia implementar um seio, não? No x2? Ou ele fica assim mesmo? Ah, não, assim, o mais, acho que o mais tranquilo é você fazer o seguinte. Aquela mesma operação que ele fez... Essa operaçãozinha que você fez aqui... Deixa eu ver se você está olhando aqui. Aí, dá um código. Essa operaçãozinha que ele fez aqui, você faz ali no Swarm Statistics mesmo. Ou dentro do final aqui do Swarm. Você vai remontar o teu projeto ótimo ali. Por exemplo... Vou colocar aqui na tela. Você poderia criar aqui um... Ok. Quando ele tirar a média, né? Ah, fizer aquelas análises de estatística, média, desvio, padrão... Aí vai perder um pouquinho... A precisão. Não, não. Você faz antes das estatísticas. Isso faria bem aqui. Você cria um auxiliar aqui, por exemplo. XOPT. E cria o teu X excreto. E daí é esse X disk que você vai salvar. Aí, teoricamente, ele já deve funcionar. Vamos ver aqui. Ah, tá. O ômega está aqui fora. Vamos simplificar. Vamos fazer isso aqui dentro do Swarm. Senão tem que copiar o ômega aqui para fora também. Aqui, quando ele terminou o teu processo iterativo, né? Vocês podem fazer isso aí. É, bem no finalzinho, né? Isso. Fez a transformação. E aí, para não ter que mudar o teu código, dá para fazer o seguinte aqui. Chama um XOPT de volta de discreto. Não é o XOPT que ele está voltando. Não, é o XBEST que ele está chamando. O XBEST que entra aqui e o XBEST que volta. Então, a cor. Teoricamente, assim está funcionando. Vamos ver. E aqui o XOPT novamente. Aí, beleza. Agora ele está vindo já com o valor certinho. Vamos abrir o nosso vetorzinho X. O XBEST. Aí, está funcionando direitinho. E aí, fica mais fácil mudar aqui dentro. Porque o... Então, você ia ter que redeclarar o ômega no Swarm. Daí, pode ir. Se for mudar de problema, vai dar problema. Mais fácil. Beleza. Carolina, está aí? Voltei. O computador acabou a bateria. Eu não tinha visto que não estava conectado. A pergunta era, isso a gente consegue fazer para os códigos que não conseguem trabalhar com discretas. É isso? Isso. Ou assim, ou você tem, por exemplo, algoritmo genético. Você consegue fazer ele trabalhar facilmente com discreto. Mas você tem que mudar tudo. Reprogramar os crossovers. Reprogramar a mutação. Dar um serviço, assim, se não tiver ele pronto. Então, se você pegar um algoritmo genético pronto para o variável contínuo, você pode aplicar essa mesma técnica aqui. Vai ficar bem mais fácil do que você reprogramar o código inteiro. É mais fácil. É isso que a gente vai fazer quem sabe para o código que a gente vai baixar para o outro trabalho. Exatamente. Venha com variáveis discretas. Isso. Ele fica bem genérico. Normalmente, eles vão estar prontos. Esses de Swarm vão estar... São desenvolvidos para variáveis contínuas, né? Daí você vai fazer essa adaptação para lidar com discreto. Aí só vai mudar na entrada nos bounds ali, né? E mudar a função fitness dele. Não precisa entrar no... Por exemplo, aqui no nosso Swarm, se a gente tivesse que mudar alguma coisa para lidar com graves discretas, a gente teria que reprogramar aquelas perturbações. As perturbações iam ter que ser discretas para variar discretas. As contínuas teriam continuado a forma que estão. Então, acaba... Fácil de modificar o código sem modificar o código. Isso. Mas se ele fosse uma caixa... Você pegar o algoritmo genético do MATLAB, que você não consegue entrar nos operadores dele, você simplesmente mudaria os bounds e a tua função objetiva que você passa para ele. Se não, você conseguiria utilizar aquele cara que é uma caixa preta para resolver também a variáveis descrentas. Fica bem versátil, assim, vamos dizer. É mais fácil sair de um problema contínuo para o discreto do que o contrário, não é? É... Nunca... Nunca fiz o contrário. O contrário... Sei lá... Pode discretizar o teu espaço contínuo em pedacinhos bem pequenininhos e ele se transforma em contínuo também. Não me vem outra saída na cabeça aqui por enquanto. Provavelmente que possa ter. É... O que eu ia falar? Ah, do trabalho, vocês chegaram a procurar algum algoritmo diferente lá para baixar? A cortina dele? Se tem... É... Professor, eu acabei fazendo... Implementando a restrição, né? Mas o algoritmo eu ainda não... Não escolhi nenhum, por enquanto, né? Mas eu implementei aquela restrição que o senhor falou, aquela primeira função lá para o... Está funcionando. Isso, e esse para o suor mesmo, né? Para o suor. Eu acabei implementando a conta do tempo, né? A correria, outras respostas também. Mas aí eu acho que... Assim que eu escolhi o algoritmo, eu mando e-mail para o senhor dizendo qual vai ser. Tá. Eu também implementei, só que eu implementei... Eu não vou saber falar. A primeira função que estava naquela dissertação, uma que era... Gozak, alguma coisa assim. Que eu acho que não era já a segunda, acho que era uma quarta, assim. E daí eu vi que o suor me... Deu uma sofrida para chegar nos resultados que estavam lá. Eu não, aquilo lá está bem redondinho para resolver. E eu vou fazer... Já pesquisei, e eu vou fazer das baleias. Das baleias? Ah, legal. Eu baixei, eu acho que é bem novo, né? Esse algoritmo. E eu lembro, alguém chegou a fazer um, dois anos atrás, acho que é bem recente, assim. Sei lá. Menos de cinco anos, assim. Isso, eu acho que é 2016 ou 2017. Daí eu baixei o próprio artigo que foi o que fez, o código e o código deles. Não consegui mexer muito bem ainda, mas parece ser bem legal o código. Tem um... Eu baixei dois zips, um que é só o OA, né? W-O-A, e um que é o OA2box. Daí esse, ele abre uma telinha, assim, para botar os dados, bem feitos. Mais user-friendly, assim. Mais amigável. O que eu ia falar, eu acho que eu vou modificar um pouco o escopo do trabalho. Vamos ficar nas funções, em vez de eu partir para aquela treviça, eu acho que pode ficar meio em cima da hora. vocês aprenderem a utilizar o código, implementarem, fazerem rodar. E sem fazerem, assim, vocês escolhem lá três funções de otimização global. Pode ser aquelas que a gente vinha trabalhando, ou outras, né? Sem restrições. E escolhem três funções com restrições. Daí as três funções com restrições podiam escolher duas daquela dissertação, duas daquelas mais matemática, uma mais com cara de engenharia que tem ali um pouquinho depois, mais para o final do texto. Daí fica tudo analítico ali, fica tudo fácil de implementar. A gente podia pôr o texto do projeto no Moodle. nesse sentido. Daí eu coloco os detalhes do que tem que apresentar, as análises para vocês fazerem. É isso que eu ia perguntar. Daí a gente comparar os códigos, comparar, na verdade, comparar os resultados, ver média, desvio, índice de diversidade, essas coisas? Isso, primeiro para a comparação, em geral. Primeiro para a diversidade. É legal vocês colocarem lá todo algoritmo, vai ter seus parâmetros, e daí vocês verem uma forma de mostrar como a variação do parâmetro vai fazer variar a diversidade do algoritmo. Também naqueles perguntinhas, tipo, tinha na prova, se aumentar esse parâmetro aqui, o que vai acontecer com a diversidade? Mostrar esse tipo de coisa com o algoritmo de vocês. e fazer uma comparação. Podem comparar, podem até trabalhar em conjunto ali, o SWORN e o algoritmo de cada um. Esses montes, sei lá, compartilhem os dados entre vocês, os resultados de cada um, vocês conseguem comparar entre vocês. Daí eu podia fazer um combo de comparação, assim, as estatísticas, uma comparação probabilística e, eventualmente, também mostrar lá aqueles block spots, né? Block spots de resultados. Daí fica as três formas de comparação legalzinha. Vocês aprendem bem aí como lidar com cada um. Legal. Beleza. Aí seriam com outras funções, professor 4, que o senhor falou? Isso, pode ser 3 sem restrições e 3 com. Certo. Daí a... Pelo menos uma uma de cada faça uma versão discreta delas. Por exemplo, a Shekel lá, que é contínua, vocês podem transformar em discreta. Em vez de variar, sei lá, continuamente entre 0 e 10, pode variar discretamente, sei lá, só pode assumir 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Essas treinam as duas versões também de variáveis. Então seria bom eu, para até comparar o meu algoritmo com a da Caroline, a gente conversa entre eu e ela, quais as funções a gente ia pegar para pegar as mesmas funções e comparar os dois algoritmos. Isso. Vai ficar mais mais legal aí. Senão fica cada um comparando com o Swarm ou com outra coisa. Se comparar entre vocês fica mais legal também. Tá. Mas então a gente pode comparar com o Swarm e o meu e o dele. Isso. Exato. Três algoritmos diferentes. Exato. Depois a gente conversa, Roberto, para decidir. Beleza. A gente tem que esperar o professor ver colocar direitinho lá o trabalho, daí a gente vê direitinho o que vai ter que desenvolver. Beleza. Eu passo tanto para fazer um roteirinho assim, para vocês irem implementando. E daí é para fazer, apresentar resultado, é para fazer uma forma de artigo assim? Como é que é para ser? Pode ser um tipo, um formatinho de artigo. vocês podem fazer, é ver um, pode pegar um template assim de um, sei lá, congresso ou revista que vocês têm interesse para vocês, de cada um. E faz como se fosse um relatório artigo nesse formato já. E daí, por exemplo, eu vou falar das baleias, e daí o Roberto vai falar do dele, eu não preciso falar do dele também, ou eu também na parte de desenvolvimento assim, teórico. Não, não, eles fazem independente, só o... Pega o resultado do amigo. Então, compartilhar um Excel entre vocês, para os meus resultados de cada exemplo, daí fica, vira uma coluna nos resultados de vocês, umas figuras de vocês. Beleza. É bom combinar quais as funções, né? Sim. Para ser as mesmas funções que a gente vai comparar, e também o que é que vai ser mostrado, os parâmetros, não? Estatística e tal. no final, assim, vira um Excel para cada um, daí a comparação daí cada um pode... Quer dizer, vai ser mais ou menos a mesma, estatística, probabilística e box plot. o aluno me mandou aquela gráfica de violino, acho que eu mostrei no final da aula. Sim. Achei bem legal aquele gráfico. Aquele... Vou postar no módulo a rotina, daí vocês usam aquele lá. Achei bem. Acho que vai didático. Essa dissertação tem os gráficos de violino ali. Isso, ele passou a rotininha no MATLAB, daí eu posto no módulo. Daí vocês usam a rotininha para fazer os gráficos. Daí já sai automático, não precisa programar a rotina. É mais simples. Beleza. Eu acho que é isso aí, pessoal. Tenho mais alguma dúvida que vocês tenham tido da aula passada, das outras aulas. Eu acho que as dúvidas vão pintar mais durante o processo para o seu trabalho, né? Provavelmente. Sem dúvida. Então, beleza, pessoal. Nos vemos na... na quinta que vem. Daí tentem já encaminhar o trabalho para surgir essas dúvidas de repente tirar durante a aula. Beleza. Daí quando tu conseguir colocar ali o... o trabalho. Daí a gente já começa a fazer. Beleza, então. Acho até que tem que colocar porque eu não sei, o Gabriel não está hoje aqui, mas ele também vai fazer de certo. Imagino que sim, né? Então, tá. Tá bom? Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.